Foi uma manhã gloriosa onde fortes emoções e ansiedade se fizeram presentes na Secretaria Municipal de Educação nesta sexta-feira, 18 de novembro. A grande final das Olimpíadas Matematicando foi realizada trazendo como protagonistas desta histórica disputa mais de 800 crianças e jovens de todas as escolas do município de Cametá. Pais, responsáveis, comunidades, escolas, torcidas, todos vieram prestigiar a maior disputa de conhecimento que Cametá já viu. O Matematicando trouxe para eles o momento de estudar em casa, pelo aplicativo, com a professora na sala de aula, os próprios coleguinhas, um ensinando o outro dentro da sala. Nesta grande final, estiveram presentes as escolas inscritas com premiações de um estudante de cada ano, do primeiro ao EJA, Educação Jovens e Adultos. Todos os finalistas realizaram as provas online, utilizando o smartphone no auditório da CEMED, dirigidos e supervisionados pela InterCellery. É um desafio para nós como educadores e hoje a InterCellery vem nos prestigiar com esse evento maravilhoso, onde nós podemos, durante todo esse tempo, estar ajudando as crianças com seus recursos de matemática. Isso ajudou muito no desenvolvimento das crianças em sala de aula. Em 2022, as premiações chegaram em torno de 100 mil reais para alunos, professores e escolas. A InterCellery premiou 13 alunos campeões e seus professores com smartphones. É um presente, né? O meu queimou, eu ia comprar um outro, aí eu ganhei esse, né? Para mim, o privilégio também vai ajudar muito a nossa escola. O prêmio que nós ganhamos, né? A gente estava precisando e foi de muita importância para nós. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu agradeço muito, muito, muito. É muito gratificante por estarmos nesse momento ajudando o aluno, me ajudando e ajudando a escola. A escola com o maior número de campeões recebeu um projetor multimídia. A Prefeitura Municipal de Cametá premiou todos os alunos campeões com dois mil reais para cada um. Os professores, os alunos campeões receberam notebooks. As escolas que tiveram o maior número de campeões receberam um laboratório de informática completo. Olha, é uma emoção tão grande que não tem como explicar. É uma coisa inexplicável porque ela está se preparando. A gente jamais imaginaria que ela ia ser o primeiro lugar, né? A Prefeitura Municipal de Cametá, há dois anos, levanta a bandeira da educação em nosso município. Através do programa Educação Transforma Cametá, com investimentos maciços em infraestrutura e ensino. Já apresentando frutos desde 2021, com o maior crescimento do IDEB de toda a região. A Prefeitura e a Secretaria de Educação estão de parabéns, porque realmente a gente precisa apostar na educação, a gente precisa apostar na inovação, para que a gente consiga dar saltos, né? E eu tenho certeza que em 2023 nós vamos chegar aos cinco pontos no IDEB, e Cametá vai ser uma referência em educação no Pará, nesse primeiro passo. A gente fica contente porque é um evento único, né? A gente precisa realmente retomar com as nossas atividades presenciais de forma mais intensa, até para recuperar esse período todo que nós estamos aí de pandemia, mas que a gente está, graças a Deus, finalizando de forma muito contente pelo sucesso do evento. Prefeitura de Cametá, trabalho para todos.